Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um crochê da Glau. E o nosso vídeo de hoje, gente, vai ser o passo a passo desse lindo tapetinho. Você pode colocar ele tanto na geladeira, quanto no fogão, na porta. E aí, gente, ficou essa lindeza! Antes de começarmos, já se inscreve aí no canal, se você ainda não é inscrito, deixa like no vídeo e vamos lá iniciar essa fofura! Vamos para os nossos materiais, pessoal. A gente vai utilizar esses dois tons aqui de linha. Esse aqui é o bege e esse aqui é o cru. Se você vai fazer apenas a pecinha que tá no vídeo, apenas um tubinho de 600 gramas de cada um dá pra fazer tranquilamente. Agora, se você for fazer o kit inteiro, no caso, a passadeira de um metro, mas dois tapetinhos menores, aí você vai precisar de uma linha de um quilo do bege e uma linha de um quilo do cru, tá bom? Os fios, eles são o fio número seis, tá bem? E pra trabalhar com a minha linha de fio número seis, eu tô utilizando aqui a minha agulha de três milímetros e meio. E vamos precisar também de uma tesourinha pra fazer os arremates. Nós vamos iniciar nossa pecinha com o nosso fio bege. Então, vamos lá, dá início. A gente vai começar, ó, dando a laçadinha inicial. Eu gosto de fazer dessa forma aqui. Aí, pego a linha lá por baixo e aí eu começo a fazer minhas correntinhas. A gente vai precisar de um total de 35 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou fazer minhas 35 correntinhas, quando estiverem todas prontas. Aí, eu volto com vocês pra gente dar continuidade. 35 correntinhas concluídas, pessoal. Agora, a gente vai dar início às nossas carreirinhas. Essa primeira carreirinha vai ser uma carreirinha toda de pontos altos. Então, vou enrolar minha linha na agulha. Venho aqui nas correntinhas e vou contar. Uma, duas, três. Em cima da quarta correntinha, a gente trabalha um ponto alto. Vai na próxima correntinha da base, trabalha outro ponto alto. Vai na próxima, outro ponto alto. E assim, a gente vai trabalhando ponto alto em cima de cada correntinha da base. A gente vai precisar de um total de 33 pontinhos altos. Então, quando eu tiver com meus 33 pontinhos altos, aí eu retorno com vocês pra gente pra nossa próxima carreirinha. Prontinho, pessoal. Trabalhei todos os meus pontinhos altos. Trabalhei até minha última correntinha e fiquei com um total de 33 pontinhos altos. Agora, a gente vai pra nossa próxima carreirinha. A gente inicia fazendo três correntinhas. Vira o trabalho. E aqui eu vou trabalhar mais quatro pontos altos. Um em cada pontinho da base. Um. Dois. Três. E quatro pontinhos altos. Contando com as correntinhas iniciais que a gente fez, a gente vai ficar com um total de cinco pontinhos altos. Fez os cinco pontinhos altos, agora a gente faz duas correntinhas de separação. Pula dois pontinhos da base em cima do terceiro. A gente trabalha um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Até a gente formar o bloquinho novamente com cinco pontos altos. Um em cada pontinho da base. Fiz meus cinco pontinhos altos. Faz duas correntinhas de separação. Pula dois pontinhos da base e trabalha novamente cinco pontos altos. Essa vai ser nossa repetiçãozinha até chegar no finalzinho da nossa carreirinha. A gente vai ficar com um total de cinco bloquinhos com cinco pontos altos. Pessoal, vai ficando dessa forma. Vou trabalhar até aqui no finalzinho da carreirinha e retorno com vocês. Prontinho, pessoal. Trabalhei meus pontinhos altos, ó. Cinco pontinhos altos separados por duas correntinhas. E pulando dois pontinhos da base. Feita essa sequência, a gente vai pra nossa terceira carreirinha agora. A gente vai começar subindo três correntinhas. Vira o trabalho. E aí, em cima de cada pontinho aqui, a gente vai trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Contando as correntinhas, a gente vai totalizar cinco pontinhos altos novamente. Ficando assim. Chegou aqui nas correntinhas, a gente faz duas correntinhas de separação. Vai pra cima do próximo bloquinho e trabalha ponto alto em cima de ponto alto. Nossa carreirinha, gente, vai ser essa agora, tá bom? Ó, ponto alto em cima de ponto alto. E quando chega nas correntinhas, nós fazemos duas correntinhas de separação. E começa a trabalhar ponto alto em cima de ponto alto novamente. Vou trabalhar até o finalzinho da minha carreira e volto pra gente ir pra nossa quarta carreirinha. Carreirinha finalizada, pessoal. Olha só, tá ficando dessa forma. Agora, vamos pra nossa quarta carreirinha. A gente inicia subindo três correntinhas, vira o trabalho e a mesma sequência, pessoal. Nós vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. E aí, aqui, quando chega nas correntinhas, nós vamos trabalhar duas correntinhas e ir pro próximo bloquinho de ponto alto. Aí, trabalha novamente ponto alto em cima de ponto alto. Essa vai ser a nossa sequência por essa carreirinha, pessoal. E nas próximas carreirinhas também, tá? Sempre a mesma sequência. Sempre vai ser assim, ó. Ponto alto em cima de ponto alto, separando por duas correntinhas. E aí, a gente vai continuar com essa mesma sequência, tá bom, pessoal? Por 24 carreirinhas. Sempre a mesma sequência. Sempre começa fazendo três correntinhas, trabalha ponto alto em cima de ponto alto e separa por duas correntinhas. Vou trabalhar aqui minhas 24 carreirinhas, tá bom? 24 carreirinhas contando com essa aqui que a gente fez de pontinhos altos, tá? Então, é uma toda de pontinho alto e mais 23 carreirinhas contando com as correntinhas aqui, ó. Então, uma, duas, três. Se for contar com a de pontinho alto, eu já tenho quatro, tá bom? Então, são 24 carreirinhas contando com essa de pontinho cheio aqui embaixo. Vou trabalhar minhas 24 carreirinhas todas na mesma sequência, tá bom? Quando finalizar, retorno com vocês pra gente ir pra nossa última carreirinha. Que vai ser uma carreirinha toda de ponto alto. Prontinho, pessoal, olha só. Já trabalhei minhas 24 carreirinhas, ó. Contando com essa, fui fazendo a mesma repetiçãozinha até completar 24 carreirinhas. Agora, a gente vai pra última carreirinha nessa partezinha aqui. Que vai ser uma carreirinha toda de ponto alto. Ela é bem simples, ó. A gente vai começar subindo três correntinhas. Vira o trabalho. Aqui em cima, nós vamos trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Aqui onde tem as correntinhas, ó, nós vamos trabalhar dois pontos altos juntos dentro. Um, dois. E aí, nos próximos bloquinhos, trabalha ponto alto em cima de ponto alto. Faz essa sequência até chegar aqui no finalzinho da carreira. Vou fazer a minha já que eu retorno com vocês. Prontinho, pessoal. Olha só, fui trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. Nas minhas correntinhas, dois pontos altos juntos. E fui fazendo a sequência até o finalzinho da carreirinha. Cheguei aqui no final, ó, trabalhei o último pontinho alto. Eu vou arrematar a minha linha. Porque agora a gente vai fazer uma troca de linha. Pra finalizar aqui, ó, eu puxo a linha, tá? Lá por trás, eu venho aqui, ó. Dentro desse fiozinho dele. Puxo essa linha lá pra trás, viro, tá bom? E aí, aqui, ó, eu gosto de fazer o seguinte. Coloco a minha agulha dentro de algum pontinho próximo. Divido o meu fio no meio. Então, três fiozinhos pra cada lado. Puxo um desses fiozinhos, ó. E dou três norzinhos. Um, dois, três. Dei três norzinhos, ficou bem firme. Agora, eu arremato esse fiozinho. E pode arrematar bem na pontinha, porque ele não se solta. E aí, fica desse jeito, gente, ó. Essa é a forma que eu uso pra arremate, tá? O pessoal também gosta de esconder, ó. Geralmente, eles passam a agulha assim, por dentro dos pontinhos, né? Vai passando. E aí, depois, puxa a linha por dentro, assim. E a linha fica escondida entre. Eu não gosto de fazer assim. Eu não me sinto segura. Acho que fica tão solto. E aí, eu gosto de dar os nozinhos. Mas, você faz da forma que você preferir, tá bom? Então, já arrematei o da partezinha aqui de cima. Vou fazer o arremate nesse aqui de baixo. E vocês façam aí no de vocês. Aí, daqui a pouco, eu retorno com vocês pra gente fazer as carreirinhas cercando nossa basezinha. Fio arrematado, pessoal. Agora, a gente vai pra nossa primeira carreirinha na linha crua. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Vão virar ele de ladinho, assim. Aí, a gente vai vir na última carreirinha que a gente fez. Que foi a carreirinha toda de pontinho alto. Coloca a agulha dentro de onde a gente subiu as correntinhas, ó. Vira ele pra parte da frente. Coloca a minha agulha. Aqui, eu vou dar minha laçadinha inicial, ó. Pra começar, eu gosto de virar a linha assim, ó. Coloco a agulha. Puxo ela aqui pra dentro. E eu começo a fazer minhas correntinhas. A gente vai fazer aqui dentro... Três correntinhas. Fiz minhas três correntinhas. Agora, a gente precisa ficar... Fazer mais cinco pontos altos aqui dentro. Ainda dentro dessas correntinhas aqui. Com as nossas correntinhas que a gente já fez, a gente vai ficar com um total de seis pontinhos altos. Então, a gente já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos altos. Fiz meus seis pontinhos altos, contando com as correntinhas iniciais. Enrola a linha na agulha e agora eu vou fazer três pontos altos. Um em cada pontinho da base, ó. Venho aqui no primeiro pontinho. Trabalho um ponto alto. Vou no próximo. Trabalho outro ponto alto. Vou no próximo. Trabalho outro ponto alto. A gente ficou com um total de nove pontinhos altos. Seis que foram feitas dentro das correntinhas e depois três, uma em cada pontinho da base. Faz uma correntinha de separação, pula um pontinho da base e aí eu vou trabalhar três pontinhos altos, um em cada pontinho da base. Trabalhei meus três pontinhos altos, faz uma correntinha de separação. Então, pula um pontinho da base, vai no próximo e trabalha três pontinhos altos. Um, dois, três. Faz uma correntinha de separação, pula um pontinho da base e trabalha três pontos altos. A gente vai trabalhando essa sequência, tá? De uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, por toda a carreirinha até chegar no finalzinho. Vou fazer aqui o meu, já que eu retorno com vocês. Fui trabalhando a minha repetiçãozinha, pessoal, olha só. Fiquei aqui, ó, com um total de seis, seis bloquinhos, né, com três pontos altos. Aqui no sexto, ó, no final, a gente vai fazer o seguinte. Ficou sobrando esse último pontinho aqui, certo? Aqui dentro desse último pontinho, a gente vai fazer igual a gente fez desse outro ladinho, ó. Nós vamos trabalhar seis pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos altos. Fez os seis pontinhos altos, faz uma correntinha de separação, pula esse próximo pontinho aqui, em cima do segundo, ó. Trabalhamos três pontos altos. Um, dois, três. Faz uma correntinha de separação, pula o próximo pontinho, vai no próximo, trabalha três pontos altos. Um, dois, três. E assim, pessoal, a gente segue nessa mesma sequência, tá bom? Até a linha se encontrar aqui. Sempre nas laterais, ó, nesses pontinhos aqui das laterais, são seis pontinhos altos. E começa fazendo três pontinhos aqui, uma correntinha de separação, três pontos altos, uma correntinha de separação. E aqui nessa partezinha, a mesma coisa. Uma correntinha de separação, pula um ponto, faz três pontinhos altos e vai seguindo essa sequência, tá bom? Até a linha se encontrar. Vou trabalhar minha repetiçãozinha, já que eu retorno com vocês. Prontinho, gente, ó. Fui trabalhando minha repetição, já circulei todo o meu tapetinho. E agora, como é que a gente faz pra essa linha se encontrar aqui? A gente vai fazer uma correntinha de separação, certo? Venho aqui em cima da terceira correntinha, ó, coloco a minha agulha dentro. Agora, a gente vem com a tesoura, tá bom? Arremata esse fio. Puxa esse fiozinho, ó, enrola ele na agulha e puxa ele pra parte da frente. Passando pelo fiozinho da correntinha. Aí, eu pego a minha agulha lá por trás, ó, no mesmo espacinho, no mesmo pontinho ainda. E mando esse fio lá pra trás. Aqui na frente fica dessa forma. Aqui atrás, ó, agora a gente precisa arrematar esses fios aqui. E aí, como é que a gente vai fazer aqui pra arrematar esse fio? Eu não preciso dividir o fio em duas partes, né? Sendo que já tem dois aqui. Então, a gente só amarra esses fiozinhos, ó. Dá três nozinhos. Um, dois, três. O último, a gente dá uma reforçada pra ficar bem forte. Vem com uma tesourinha e arremata a linha. E prontinho, carreirinha concluída. Agora, a gente vai pra nossa próxima carreirinha. Que vai ser na cor bege novamente, tá bom? Então, agora a gente passa pro bege. Como que a gente vai fazer aqui, ó? Vou começar na parte da lateral de novo, tá bom? Então, você vê em qualquer espacinho desses aqui da lateral, tá? Vou colocar aqui, ó, nesse segundo voltando. Aqui a gente inicia da mesma forma, tá? Vamos começar fazendo três correntinhas. Uma, duas e três. Fiz as três correntinhas. Aqui ainda no mesmo espacinho eu trabalho dois pontos altos. Pra que junto com as correntinhas, né? A gente fique com três pontinhos altos. Faz uma correntinha de separação. Venho no próximo espacinho e aqui eu vou trabalhar três pontinhos altos. Um, dois, três. Fiz meus três pontinhos altos. Agora, a gente vai trabalhar mais quatro pontinhos altos, tá bom? É, pontinho alto em cima de pontinho alto, nesses aqui da lateral. Então, eu venho aqui no primeiro, ó. Trabalho ponto alto em cima de ponto alto. Venho no segundo, trabalho ponto alto em cima de ponto alto. Venho no terceiro, trabalho ponto alto em cima de ponto alto. Venho no quarto, trabalho ponto alto em cima de ponto alto. Trabalhei meus quatro pontinhos altos. Ainda que nesse quarto, tá? Que a gente fez, a gente vai trabalhar outro pontinho alto junto. Pra ficar com um pontinho alto duplo, certo? Então, ó, ficou três pontinhos altos dentro do espacinho. Três pontinhos altos sozinhos, um pontinho alto duplo. Nesse próximo aqui, vou fazer novamente um ponto alto duplo. Dois pontinhos altos juntos no mesmo pontinho da base, na verdade, tá? Então, ó, fica com três pontinhos altos dentro do espacinho. Três pontos altos sozinhos. Dois pontinhos altos com dois pontinhos no mesmo pontinho da base. E aqui nos outros pontinhos que sobraram, a gente vai trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. No caso, eu trabalhei mais quatro pontinhos altos sozinhos, ó. Venho no próximo espacinho e aqui eu vou trabalhar três pontos altos juntos no mesmo local. Ficou dessa forma a nossa lateralzinha, ó. Faz uma correntinha de separação, pula os três pontinhos altos, vou no próximo espacinho, trabalho três pontinhos altos. Dois, três. Faz uma correntinha de separação, vai no próximo espacinho, trabalha três pontos altos. Dois, dois, três. Uma correntinha de separação, vai no próximo espacinho, trabalha três pontos altos. A gente vai trabalhar essa sequência, tá bom? Até chegar nessa próxima lateralzinha aqui, ó. É quando chegar na lateral de lá, a gente trabalha a mesma coisa que a gente fez nessa lateralzinha aqui, ó. Como já tá finalizando, né, vou continuar aqui com vocês minha repetiçãozinha. Três pontos altos, uma correntinha de separação. Já tô chegando aqui no meu último espacinho. Certo, cheguei no meu último espacinho, ó. Vou trabalhar meus três pontinhos altos. Um, dois e três. Fiz meus três pontinhos altos, vou trabalhar quatro pontos altos sozinhos. Um, dois, três, quatro. Trabalhei quatro pontos altos sozinhos. Venho no próximo, vou trabalhar dois pontos altos juntos no mesmo pontinho da base. Vou no próximo, trabalho novamente dois pontos altos juntos no mesmo pontinho da base. Já deu nossa viradinha. Nos outros três pontinhos que sobraram, a gente trabalha ponto alto em cima de ponto alto. Cheguei no espacinho aqui da correntinha, trabalho três pontos altos juntos. Um, dois, três. Lateralzinha concluída. Agora, a gente faz uma correntinha de separação. No próximo espacinho, três pontos altos. E aí, inicia fazendo nossa repetiçãozinha, tá? Até chegar na outra lateral. Aí, quando chegar na outra lateralzinha, é só fazer a mesma repetição, tá bom, pessoal? Vou trabalhar minha repetiçãozinha até chegar aqui no finalzinho, tá bom? Até minha carreira se encontrar. Já vou arrematar minha linha, gente. Arremata da mesma forma que a gente fez na nossa linha cru, tá bom? E aí, retorno com vocês pra gente ir pra próxima carreirinha no cru. Prontinho, pessoal. Finalizei toda a minha carreirinha, ó. A mesma sequência que eu mostrei pra vocês. E agora, pessoal, a sequência, ela vai ser bem fácil, tá bom? Tudo que eu fizer nessa lateralzinha aqui, vocês façam nas outras laterais, tá bom? Vou começar a repetir só aqui. Sempre nessa partezinha da lateral, vai ser dois aumentos, tá? Nas próximas carreirinhas, tá bom? Nas que passaram também, a gente fez dois aumentos. E aí, todas vai ser fazendo dois aumentos. Aí, vocês só precisam aprender a sequênciazinha, tá bom? Porque nem sempre vai ser preenchendo esse pontinho aqui, ó. Que nem vocês vão ver agora. Vou pegar minha linha cru, né? Já arrematei a bege. Aí, ó, eu vou vir nesse primeiro espacinho já mesmo, tá bom? Todos eles são na mesma sequência, tá? Venho no meu primeiro espacinho, vou dar minha laçadinha. Vou subir minhas três correntinhas. Depois, fazer mais dois pontinhos altos. Um. Dois. Pra assim formar nossos três pontinhos altos, certo? Faço uma correntinha de separação, vou pular, tá bom? Esses três primeiros pontinhos aqui, ó. Que são os pontinhos que ficaram dentro do espacinho, certo? Pulo os três em cima do quarto pontinho alto, eu vou trabalhar um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo pontinho da base, outro ponto alto. Olha só, fiquei com três pontinhos altos, um em cada pontinho da base. Venho aqui no próximo, eu vou trabalhar dois pontinhos altos no mesmo pontinho da base. Trabalho mais três pontinhos altos sozinhos. Um. Dois. Três. E aí, eu vou fazer, no próximo pontinho, dois pontos altos juntos. Um. Dois. Trabalho mais três pontinhos altos sozinhos. Um. Dois. E três. E aí, a gente chega aqui nos três pontinhos altos, ó. Tá vendo, ó? Que foi feito no espacinho anterior. Aqui, a gente vai fazer uma correntinha de separação, tá bom? Vamos pular esses três pontinhos altos. E no primeiro espacinho, a gente vai trabalhar três pontos altos. Aí, começa a nossa sequenciazinha de novo. Uma correntinha. No próximo espacinho, três pontos altos. A gente vai trabalhar essa sequência aqui, tá bom? Até nossa carreirinha se encontrar. Em todas as laterais, sempre vai ser a mesma sequência, tá? Ó, a gente vai pular três pontinhos iniciais, tá bom? Faz três pontos altos sozinhos. Um pontinho em cada pontinho da base, né? Três pontos altos sozinhos. Dois pontinhos altos juntos. Três sozinhos. Dois pontinhos altos juntos. E três sozinhos, tá bom? Então, trabalhem essa sequência em todas as laterais. Aqui na parte dos espacinhos. É a mesma sequência, tá bom? Tanto nessa partezinha aqui de cima, tá? Quanto na parte da lateral. Vou trabalhar minha repetiçãozinha aqui, já que eu retorno com vocês pra gente ir pra nossa segunda carreirinha no bege. Prontinho, pessoal. Trabalhei minha repetiçãozinha, ó. Arredor de todo o meu tapetinho. Agora, a gente vai pra nossa segunda carreirinha na cor bege. Já arrematei minha linha cru, tá bom? Pra começar, ó. Vou começar nesse penúltimo espacinho aqui, ó. Venho no penúltimo espacinho. Vou dar minha laçadinha. Subi minhas três correntinhas. E no mesmo espacinho, vou trabalhar mais dois pontos altos. Um. Dois. Ficou assim. Faz uma correntinha de separação. Venho dentro do próximo espacinho aqui. E aqui dentro, eu vou trabalhar três pontinhos altos. Um. Dois. E três. Fiz meus três pontinhos altos. Agora, eu vou trabalhar, ó. Quatro pontos altos. Pontinho alto em cima de pontinho alto, tá? Ó, então, trabalhei um. Dois. Três. Quatro. Cinco. É, quatro pontinhos altos, perdão. Ó, então, trabalhei três pontinhos altos dentro do espacinho. E trabalhei quatro pontinhos altos. Um em cada pontinho da base, certo? Em cima aqui do quinto, ó, eu vou trabalhar dois pontinhos altos juntos no mesmo pontinho da base. Agora, eu vou trabalhar três pontinhos altos sozinhos. Um. Dois. Três pontinhos altos sozinhos. Um em cada pontinho da base. No próximo, eu vou trabalhar dois pontinhos altos no mesmo pontinho da base. E aí, nos quatro pontinhos que sobraram, eu vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Até fazer no último aqui. Pronto. Trabalhei meus quatro pontinhos altos, ó. Venho dentro do espacinho agora. E aqui dentro do espacinho, eu vou trabalhar mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Faz uma correntinha de separação, vai pro próximo espacinho, trabalha três pontos altos. E aqui a gente inicia a nossa sequência novamente, tá bom? E aí, a gente vai trabalhar essa sequência aqui, tá? Nas laterais agora. Essa parte do meio e dos ladinhos, tá? Do tapete, é sempre a mesma coisa, tá? Essa parte aqui e essa. Em todas as carreirinhas. Sempre vai ser três pontos altos no espacinho, separando por uma correntinha, tá? O que sempre vai mudar nas carreirinhas é a nossa lateral. Que nem eu falei pra vocês, na nossa lateralzinha, a gente sempre vai trabalhar dois aumentos, tá? E aí, vai intercalando dessa forma, ó. Esses pontinhos aqui, eles sempre, os cruz, tá? Sempre vão começar a carreirinha um em cima do outro aqui, ó. E esse, na cor bege, ele sempre começa pelos espacinhos. Essa carreirinha aqui, ó. Vou só repassar pra vocês essa parte da lateral, tá? Então, ó. No primeiro espacinho aqui, a gente vai trabalhar três pontinhos altos. Trabalha quatro pontos altos sozinhos. Dois pontinhos altos juntos. Três pontinhos altos sozinhos. Dois juntos. E quatro sozinhos novamente, tá bem? É só fazer essa sequência aqui por todas as laterais, essa mesma repetiçãozinha, tá bem? Quando a linha se encontrar, vou arrematar a minha linha, a gente volta pra gente ir pra nossa terceira carreirinha na cor cru. Prontinho, pessoal. Carreirinha concluída. E a nossa lateralzinha vai ficando assim, olha só. As partezinhas, né? O tapete. Sempre a mesma repetiçãozinha. Agora, nós vamos pra nossa terceira carreirinha na linha cru. Vou começar, ó, nesse último espacinho aqui, tá bom? Que antecede, ó, o marronzinho na parte da lateral. A gente vai iniciar aqui subindo três correntinhas. Uma, duas, três. Faz mais dois pontinhos altos juntos. Um, dois. Opa, vou desmanchar aqui, pessoal. Porque ficou mostrando esse fiozinho. E aí, fica muito bonito. Então, ó, fiquei com três pontinhos altos, contando com minhas correntinhas. Faz uma correntinha de separação. Nós vamos pular esses três pontinhos altos. E aí, aqui a gente vai fazer cinco pontinhos altos, um do ladinho do outro. Então, um, dois, três, quatro, cinco pontinhos altos. Ó, fiz os três pontinhos altos no espacinho, pulei três pontinhos altos no bege. E trabalhei cinco pontinhos altos, um em cada pontinho da base. Vou no próximo, trabalho dois pontinhos altos juntos no mesmo pontinho. Depois, a gente trabalha três pontos altos sozinhos. Um, dois, três pontinhos altos sozinhos. Agora, vou trabalhar mais dois pontos altos juntos no mesmo pontinho da base. E termino fazendo uma sequência de cinco pontinhos altos. Um, dois, três. quatro, cinco pontinhos altos. Faz uma correntinha de espaço, pula os últimos três pontinhos, vai no próximo espacinho, trabalha três pontos altos juntos no mesmo espacinho. Faz uma corrente de separação, vai no próximo espacinho, trabalha três pontos altos. Aí, a gente inicia novamente nossa sequência, tá bom, pessoal? Nossa lateral de agora, ó, vai ficando dessa forma aqui. E aí, é só você trabalhar essa sequência, tá bom? Até a linha se encontrar. Vou trabalhar a minha. Quando chegar aqui no finalzinho, retorno com vocês. Prontinho, pessoal, terceira carreirinha na cor cru, concluída. Agora, a gente vai pra nossa terceira carreirinha na cor bege. Que são as carreirinhas que estão circulando, né? Então, ó, vamos lá. Vou começar da mesma forma, ó. Vou começar no segundo quadradinho aqui, no segundo espacinho, né? Vou colocar a minha agulha, a gente sempre inicia da mesma forma, tá bom? Fazendo a laçadinha inicial, trabalha três correntinhas, no mesmo espacinho, vou trabalhar mais dois pontos altos. Formando assim, meus três pontinhos altos. Trabalho agora uma correntinha de separação, vou no próximo espacinho e aqui dentro eu vou trabalhar três pontos altos. Um, dois, três pontinhos altos. Vou trabalhar agora, pessoal, seis pontinhos altos, tá bom? Um do ladinho do outro, um pra cada pontinho da base. Então, já trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos altos. Trabalhei meus seis pontinhos altos, vou no próximo pontinho e vou trabalhar dois pontinhos altos juntos no mesmo pontinho da base. Trabalho agora três pontinhos altos sozinhos. Um, dois, três. Faz dois pontinhos altos no mesmo pontinho da base. E agora, continua trabalhando pelos seis pontinhos altos que sobraram. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Trabalhei pelos seis pontinhos altos. Venho aqui dentro do espacinho das correntinhas e trabalho três pontos altos. Um, dois, três. Faz uma correntinha de separação, vai no próximo espacinho e trabalha três pontos altos. Um, dois, três. E aí, inicia fazendo nossa sequenciazinha. A parte da lateralzinha dessa carreirinha vai ser dessa forma, tá, pessoal? Em todas as laterais. Vou trabalhar minha sequenciazinha, tá bom? E nas laterais, essa daqui. Quando finalizar e chegar aqui no finalzinho, volto com vocês pra gente ir pra nossa quarta carreirinha na cor cru. Prontinho, pessoal, olha só. Carreirinha na cor bege concluída. Agora, nós vamos pra nossa quarta carreirinha, né, na cor cru. Vamos lá. Vou começar, ó, aqui no último espacinho, tá bom? Da correntinha. Aqui eu vou dar minha laçadinha inicial, vou subir três correntinhas. No mesmo espacinho aqui, vou trabalhar mais dois pontos altos. Um, dois. Faz uma correntinha de separação. Vamos pular três pontinhos da base em cima do quarto. A gente começa a fazer nossa sequência de pontos altos. Agora, a gente vai precisar de sete pontos altos. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, e... Opa. Seis, sete pontinhos altos. Trabalhei meus sete pontinhos altos. Venho aqui no próximo, trabalho dois pontinhos altos juntos. Trabalho três pontos altos sozinhos, um em cada pontinho da base. Terminei meus três pontinhos altos. Trabalho no próximo pontinho, dois pontos altos juntos no mesmo pontinho da base. E vou trabalhar por mais sete pontinhos altos, um pra cada pontinho da base. Então, um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete pontinhos altos. Aí, a partir de agora, tá? É só iniciar nossa sequência, ó. Faz um, uma correntinha, pulo os três pontinhos, né? No primeiro bloquinho aqui. No primeiro espacinho, né? A gente vai trabalhar três pontos altos. Um... Dois... Três. Faz uma correntinha de separação, vai no próximo espacinho, trabalha três pontos altos. Um... Dois... Três. E assim, tá, pessoal? Vou trabalhar minha sequência até minha linha se encontrar aqui novamente. Prontinho, pessoal. Carreirinha concluída. Agora, a gente vai voltar pra nossa linha bege. Essa daqui vai ser a nossa última carreirinha, tá bom? Com a linha bege. Então, vamos lá. A gente vai começar, ó, em cima do penúltimo espacinho aqui. Vou começar dando minha laçadinha inicial, subindo minhas três correntinhas. Depois, trabalho mais dois pontos altos no mesmo espacinho. Faz uma correntinha de separação, venho dentro do último espacinho aqui e trabalho três pontos altos. Dois... Três. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar oito pontinhos altos, tá bom? Um pra cada pontinho da base. Então, um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito pontinhos altos seguidos. Um em cada pontinho da base. Trabalhei meus oito pontinhos altos, venho no próximo e trabalho dois pontos altos juntos no mesmo pontinho da base. Trabalho em seguida mais três pontinhos altos. Fiz meus três pontinhos altos, agora eu trabalho dois pontos altos juntos no mesmo pontinho da base. E nos pontinhos restantes, a gente vai trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Um total de oito pontinhos altos novamente. Então, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontinhos altos. Vai dentro do próximo espacinho e trabalha três pontos altos. Dois... Três... Lateralzinha concluída, olha só. Agora, a gente inicia a nossa sequênciazinha novamente, tá? Faz uma correntinha de separação, no próximo espacinho, três pontos altos. Uma corrente de separação, no próximo espacinho, três pontos altos. E assim a gente vai trabalhando, tá bom, pessoal? Nossa sequência ao redor de todo o tapete. Quando chegar aqui no final, volto com vocês pra gente ir pra nossa penúltima carreirinha. Prontinho, pessoal. Carreirinha na cor bege concluída. E agora, a gente volta com a nossa linha crua. Agora, nós vamos pra nossa penúltima carreirinha. Nosso tapetinho já tá acabando, tá quase no final. E aí, nossa penúltima carreirinha vai ser um pouquinho diferente, tá? Aqui nessa partezinha da lateral. Nessa parte aqui, sempre vai ser a mesma repetição, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, no penúltimo espacinho. Aqui nele. Eu vou subir três correntinhas. Uma. Duas, três. No mesmo espacinho ainda, faço dois pontinhos altos pra formar os meus três pontinhos altos, né? Faz uma correntinha de espaço, vou no próximo espacinho, trabalho três pontos altos. Nessa partezinha aqui, tá? Continua a mesma sequência. O que vai mudar é essa partezinha da lateral. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma correntinha de separação. Fez uma correntinha de separação, vou pular apenas um pontinho da base e aí eu vou trabalhar três pontinhos altos. Um em cada pontinho da base, ó. Trabalhei um, dois, três. Três pontinhos altos. Faz uma correntinha de separação, pular um pontinho da base e aí eu trabalho novamente minha sequência de três pontos altos. Um em cada pontinho da base. Trabalho uma correntinha de separação, pular um pontinho da base, trabalho novamente a sequência de três pontos altos. A gente vai fazendo essa sequência aqui por toda a lateralzinha, tá? Sempre fazendo uma correntinha de separação e fazendo três pontinhos altos. Se o seu começar a ficar muito apertado, tá bom? Você pode folgar seu ponto, tá? Pra ele ficar mais, é, mais rustinho. Mas se ele ficar um pouquinho repuxado, tá? Não ficar muito repuxado, tudo bem. Essa partezinha aqui, ela vai repuxar um pouquinho, tá bom? Por conta desses pontinhos aqui. Mas nas próximas carreirinhas, tá? Vai se ajeitar, tá bom? Então, ó. Faço mais uma correntinha de separação, pulo um pontinho da base e continuo na mesma sequenciazinha. Trabalhei até aqui no finalzinho, pessoal, olha só. Foi ficando dessa forma. Agora, ó. Faz uma correntinha de separação, pulo esse último pontinho da base que ficou, vai no primeiro espacinho e trabalha três pontinhos altos no mesmo espacinho. Faz uma correntinha de separação, vai no próximo espacinho, trabalha três pontos altos no mesmo espacinho. É só continuar nessa sequência, tá bom, pessoal? Por toda a carreirinha, até a nossa linha se encontrar aqui, ó. Vou fazer o meu. Aí, quando finalizar, vou vir pra gente fazer a próxima carreirinha, tá bem? Mas é bem fácil. Olha só, falei que ia ficar um pouquinho repuxado, né? O meu, ele nem ficou muito repuxado. Na verdade, nem ficou, tá vendo? Ele dá só uma leve inclinadinha, ó. Mas, mais de que normal, tá bom? Na próxima carreirinha, ele vai se ajeitar, vai ficar todo folgadinho. Prontinho, gente. Fui trabalhando minhas sequenciazinhas ao redor de todo o meu tapetinho. Agora, a gente vai pra nossa penúltima carreirinha. Falei que essa aqui era a penúltima, tá? Mas essa de agora é a penúltima. Só que ela é uma carreirinha bem rápida, tá? Vai ser uma carreirinha toda de pontinho baixo com correntinhas, ó. A gente vai fazer assim. Nesses dois primeiros pontinhos, a gente vai trabalhar ponto baixíssimo, tá? É só colocar a agulha dentro do ponto, puxar a linha lá por trás e passar por dentro do fio. A gente vai fazer isso, ó, até minha agulha ficar aqui dentro desse espacinho, certo? Chegou dentro do espacinho, a gente vai subir quatro correntinhas. Fiz quatro correntinhas, vou no próximo espacinho, trabalho um ponto baixo. Faz quatro correntinhas, vai no próximo espacinho, trabalho um ponto baixo. Quatro correntinhas, vai no próximo espacinho, trabalho um ponto baixo. e assim a gente vai fazendo, ó, essas argolinhas aqui ao redor de todos os bloquinhos aqui com três pontos altos, tá bom? Sempre quatro correntinhas e aqui no meio do espacinho, né, trabalho um pontinho baixo. Vou trabalhar essa sequência aqui, tá bom, pessoal? Em torno de todo o meu tapetinho e aí eu volto com vocês pra gente ir pra nossa última carreirinha, que vai ser o biquinho final. Prontinho, pessoal, olha só, já cheguei aqui no finalzinho e aí, ó, eu trabalhei um pontinho baixo em cima do mesmo pontinho onde a gente começou. Deixa eu desfazer aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Pra finalizar, é só trabalhar um ponto baixo, tá bom? No mesmo local que a gente finalizou. Venho aqui, ó, pra dentro das correntinhas e vou trabalhar um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, trabalha quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Fez os quatro pontos altos, trabalha uma correntinha e um ponto baixo. Venho aqui, ó, dentro do próximo espacinho, trabalho um ponto baixo, faz uma correntinha e trabalha novamente aqui dentro quatro pontinhos altos. Um, dois, três, quatro. Faz uma correntinha, vem no mesmo espacinho e trabalha um ponto baixo. Vai pro próximo, trabalha um ponto baixo, sobe uma correntinha e dentro do espacinho trabalha quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Faz uma correntinha e dentro do mesmo espacinho trabalha um ponto baixo. E assim a gente vai trabalhando, tá, pessoal, essa sequenciazinha por todos, por todas as nossas correntinhas, tá bom? Até a linha se encontrar aqui no final. Quando se encontrar aqui, vocês fazem na última, né, e arremata a linha, o tapetinho de vocês vai estar pronto. Vou fazer aqui o meu e quando finalizar, volto com vocês pra mostrar como é que o meu ficou. Tapetinho finalizado, gente, ficou essa lindeza. E já deixa aí nos comentários o que que você achou do vídeo, como é que ficou o seu tapetinho. E é isso, pessoal. Nosso vídeo de hoje foi essa lindeza. Um beijão e até o próximo vídeo. tchau. Tchau, tchau.